Agora sou apenas a memória de uma velha senhora Uma velha senhora feliz, sentada em sua poltrona A memória de uma velha senhora feliz em sua casa Sentada em sua poltrona, lendo um livro, chá esfriando do seu lado Do seu lado, o seu velho, seu marido, seu parceiro tão amado Agora sou apenas a memória dessa tão feliz senhora Numa bela casa com jardim de flor e um quintal cheio de planta Um quintal cheio de flor, cheio de planta no interior da Inglaterra Agora sou apenas a memória de uma velha senhora Uma velhinha esperando a visita do seu filho e sua nora Uma senhora cantando pros seus netos as histórias do passado Sentado do seu lado, seu velhinho, seu parceiro tão amado Uma senhora relembrando o seu passado, onde eu me encontro agora Relembrando o meu futuro, eu saúdo minha tão feliz senhora Uma bela casa com jardim de flor e um quintal cheio de planta Um quintal cheio de flor, cheio de planta no interior da Inglaterra Uma Зд Здоровoso Uma senhora brava Uma senhora brava Uma senhora guerina de guarda não Amém. Agora sou apenas a memória de uma velha senhora Uma velhinha esperando a visita do seu filho e sua nora Uma senhora contando pros seus atos as histórias do passado Sentado do seu lado, seu velhinho, seu parceiro tão amado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL